Música Vamos que vamos ver essa galera, liga aí a corrente da vitória, sensacional, desfile címico De 28 de setembro de 2016 aqui, da cidade de Camarçã de Bahia, Brasil A Panesp, desfile aqui do Falanque Oficial Hoje, 28 de setembro de 2016 Tira uns lá no chão, vai, 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 vai Esquenta a Camarçã de Bahia A galera emocionada da Fonesc, vocês são show na Fonesc Que emoção, linda de se ver Fonesc Que nesse momento, prepara, apresentam o trabalho preparado Até a hora de volta, saem da aposentadoria, galera A turma mais lexinha da Fonesc Beijo Vamos que vamos ver essa galera, cidade de Camarçã de Bahia A gente tem setembro, aqui na cidade, voltando a ver um desembargador A gente tem setembro